1, 2, 3 e... E aí pessoal, aqui eu falei Língio galera E dessa vez estamos aqui de volta no Clash Royale Mano, tá com a tradução muito foda Agora o baú de clãs ele veio com um baú Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mano, eu tô empolgado Hoje na moral, já vamos sentar, toma o dedo do like aí Já deixa o like aí que o bagulho hoje vai ser louco mano Que hoje o vídeo é melhor Quando tá só eu, é bom, é bom, eu acho legal Mas quanto a vocês, mano, é perfeito Fica tudo perfeito E dessa vez eu vou batalhar com vocês Batalha aqui pra abrir o bagulhinho aqui Show de bola aqui E a gente vai coisar Primeiro eu acho que tem que bater o baú pra liberar, né? É isso aí, isso aí, bora Bora, cadê a animação, cadê a animação Cadê a animação Quem vai ganhar essa porra Essa porra Tem que falar assim, tá ligado? Isso aí, isso aí Beleza, galera Vamos jogar pra cacete aqui Vamos ganhar tudo Eu e vocês Vamos abrir os baús primeiro pra gente começar Perfeitinho, né? Pra gente começar perfeitinho Espero que não tenha grandes baús Só baú grátis e baú de prata Vamos abrir tudo já rapidão aqui Vai ser bom, vamos ver se tem alguma coisa mais pra upar Porque vai ser importante Vamos precisar E mano Eu e vocês Agora hoje Mano Temos que ganhar Temos que ganhar tudo Tem direito Acho que vou manter esse pack aqui Vou manter esse pack aqui Então, bora lá Vamos abrir o baú aqui Coisas boas virão 1.620 moedas 3.6 flechas Tesla Cavaleiro Fúria! Obrigado Eu queria muito essa carta Zap Também queria Porque eu também ia começar a usar o zap Beleza É isso aí Então vamos lá Então vamos lá Go, go, go Go, go, go Go, go, go Que vai ser o primeiro a jogar comigo Vamos lá Caramba, real set Beleza The game é Jão Vamos Jão É hora, hein? É hora, hein? D'oh Tô nervoso Vamos Bora Beleza Muito bom Coletor de lix Isso aí Vamos lá Fazer minha jogada por aqui Pra gente levar essa torre aqui Bora, 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 bora Bora, vamos lá Vamos gastar esse sendok Que a gente é coletor de lix A gente pode Tendo direito Bora Vai, isso aí Isso aí, isso aí Quase levou o geral ali Mandou bem, mandou bem Tá, pera Eu vou vestir no magozinho aqui Não A gente vai até botar lá Vídeo lá na torre dele já Bora Vamos dar um danozinho nessa torre aqui Que eu quero levar essa porquinha Sai Sai Não leva meu mago não Boa, protegeu o mago certinho O cara ali atacando, velho Boa, defendeu Boa, jogando demais, Jão Isso aí Defende que eu vou focar em atacar a torre aqui Que a gente vai levar esse sentar agora Já era essa torre aqui, meu irmão Já era essa torre Já era essa torre Eu falei que já era Jão, vamos focar em levar a torre direto Que eu vi que isso aí tá funcionando melhor Vamos, 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 vamos Beleza, bastante dano Duas minhas torres do cara já Isso aí Vou armar aqui nossa frente aqui Ficou livre ali Ficou exposto Isso aí, protege nós aí Protege Beleza Beleza Não, tô mais na vantagem ainda, Jão Tá de boa Meus esqueletos ali vão levar Vamos proteger a peca aqui Vamos que agora vamos levar essa torre aqui, Jão Pior que o Jão Tá me ajudando a levar a torre aqui Mas beleza Tô conseguindo dar dano aqui sozinho aqui Beleza, beleza, Jão Não podemos vacilar Não, não, não Vou te ajudar lá Vou te ajudar lá Vou te ajudar a levar lá Porque aqui falta pouquinho A gente tem que garantir lá É, beleza, beleza, beleza Dá pra gente levar as duas, hein Vamos lá, Jão Bora, 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 bora Um corredor, um corredor aqui pra nós Corredor pra nós, corredor pra nós Vamos Vamos levar esse aqui, Jão Sai, 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 sai Dá um dano, dá um dano Ah, não consegui Isso aí, isso aí Bora, mago levou Bora, vamos dar dano Vamos dar dano aí Boa chegante vai ajudar Ajudar muito Vamos lá, vamos lá É nossa, Jão É nossa, é nossa, é nossa É nossa, bora, pai Bora, pai Tamo junto, gamer, Jão Tamo junto Jogamos demais, moleque Jogamos demais Valeu aí Duas ali O baú já tá concluído, infelizmente A gente não fez o programa do baú aqui Mas, enfim Já vi que o meu João Ele tem que jogar mais um comigo, lembrando E vamos lá Vamos ver quem vai ser o próximo aqui Quem é que vem com o pai agora? Inveja mata Bora lá, inveja Eu e tu, meu irmão Vamos ganhar desses Fiatinho Bora Concentração, inveja Beleza O cara que atacar a quinta Ele vai ter aqui Ajuda a defender Vai ajudar a defender Esqueleto, esqueleto Boa Isso aí que a gente precisava Bora Vamos lá Vamos dar dano na torre Vamos dar dano na torre Vou deixar essa carta aqui Separadinha aqui Pra gente conseguir Se defender Calma aí, velho A gente tá susso por enquanto Agora é hora 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 Caceta Essa torre vai ser levada Não sai O cara vai sair na vantagem Cocôzinho Mas tá de boa Bora inveja Ah, eu não gosto Desse globulanceiro Não é pra dar dano Então não dá dano Precisa dar dano Gente, mexe aqui Nessa torre aqui Porra Vai levar Hum Os caras estão jogando bem Os caras estão jogando muito bem Os caras saem na nove, né Pelo menos um lá é a Cagou Pera que agora Agora lascou um pouco pra gente Tem que ser muito analisado Vou juntar pra nossa P.E.K.K.A Vou botar a caia de raiva aqui Só que eu tô puto Bora Bora, P.E.K.K.A P.E.K.K.A Bora, agora é hora Se defendeu pra cacete Se defendeu para caramba Vamos levar pra minha torre Veja Que é questão de ouro Levar uma torre aqui Agora a gente foca na outra torre Pra ganhar Agora a gente foca na outra torre Pra ganhar Isso aí, isso aí, isso aí Bora, 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 bora Mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Não, deixa atacar não Protege aí Olha, se não tem que ter seu ataque Nossa torre tinha lascado muito Pera, agora é onde eu tá A Mini P.E.K.K.A A gente ajudou pra cá Ah, não A P.E.K.K.A A P.E.K.K.A A P.E.K.K.A Quando eu falei Mini P.E.K.K.A Os viados ficam me xingando Ele já é P.E.K.K.A Vamos lá, Inveja Vamos lá, Inveja Bora dar dano isso aí, Inveja Bora dar dano isso aí, Inveja Ih, lascou Lascou, 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 lascou Semi-esqueleto Fodeu Fodeu Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tamo na vantagem, Inveja Tamo na vantagem, Inveja Tamo na vantagem, Inveja Tamo na vantagem, Inveja É nossa É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa É nossa Na raça, Inveja Bate no peito, irmão Bate no peito e fala que aqui é a galera do range, velho É isso aí Que virada, que virada, velho Porra, Inveja Que virada, mano Na moral, já vamos outra já que eu tô empolgadíssimo Eu tô empolgadíssimo Vamos lá PCL 100... PCL 004, vamos lá Urrrr, tô puto, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos começar pelo celular de cá Vamos lá, PCL É nóis, amigão Tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito Vamos atacar essa torre aqui Vamos levar essa porra da torre aí Sem palhaçada Sem palhaçada aqui, tá ligado? Sem palhaçada É peca neles, é peca neles Bora, 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 bora Bora, bora, PCL Vamos se defender agora, né? Beleza, os caras não tem carta Acabalhando a carta muito Muito forte, eu diria O pedragão mesmo aqui na mosqueteira Meio sendo mais fraca, mas beleza Vamos lá, vamos dar dano nessa torre aí Vamos dar dano, o negócio dá dano Beleza, vamos deixar com mais de mil, tá show Nossa, ótimo, 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 ótimo Perfeito, perfeito Agora é hora Mago, dois magos Vamos lá, levar esse exército todo aqui Nossa, ele tem Nossa, essa carta aí foi tudo que a gente precisava, meu lindo Olha que cartinha apelona da porra A bombardeira vai levar nosso exército ali Mas show, vamos levar essa torre aí Você quer focar direto? Eu vou focar direto ali Vamos focar direto, vamos focar direto Vamos focar direto Vamos focar direto É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, PCL É nossa demais É nossa demais, meu irmão Vamos lá, PCL Elixir agora, elixir agora que a gente precisa Dou o de elixir Já vou pegar aqui e jogar o corredor aqui Vamos lá Tomara que tu... Ah, tu não tem carta pra jogar comigo Ah, que cocô Se tivesse carta a gente conseguia te levar de boa ali Espera que agora a gente vai se defender cabulosamente aqui, PCL Vamos lá Espera que lascou um pouquinho, PCL Lascou um pouquinho aqui A gente vai tomar nosso brinquinho gostoso, PCL Mas não tem problema Bora, 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 bora Bora lá, PCL Bora lá, PCL, que esse que é nosso, PCL Não tem pra ninguém, não Vamos dar dano, vamos dar dano, vamos dar dano Ah, vai levar, vai levar meu... Isso nem deu dano Tudo empatado Vamos esperar carregar um pouco Não, não vai dar PCL, eu disse que aqui tá de boa Porque tá vindo um pouco de carta aqui Vou botar a bedrana pra proteger a gente aqui Bora Bora, PCL PCL, tá mais fácil a gente chegar por ali, PCL Tá mais fácil a gente chegar por ali, PCL Bora, tem que ser analisado isso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí, isso aí, isso aí Confira os caras ali que a gente tá atacando ali Bota os corredores ali, agora é nossa Agora é nosso, PCL Ganhamos Abraço, 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 abraço Abraço, abraço Eu falei, aqueles corredores ali vão ganhar o jogo pra nós, PCL Mandamos bem demais, moleque Muito bom Muito bom Na moral Esse clã aqui tá incrível, velho Esse clã aqui tá incrível Nossa, eu batalhando com vocês Tá perfeito, velho Tá perfeito Tá perfeito demais Não tem como N, T, C, hein Não tem como Bora, Vitão Agora é o Vitor Bora lá É nóis, Vitão Hora de ganhar, hein, moleque Você quer botar a lixa? Então bota a lixa lá Acho que eu tento ficar lá pra levar a lixa dele, né Mas beleza Esse é que nós quer Esse é que nós quer Bora, 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 bora Leve esse dragão, leva esse dragão, leva esse dragão A P.E.K.A.S A P.E.K.A.S Man, a P.E.K.A.S Man, a P.E.K.A.S é muito perfeita Porque ela tem muita vida Ela vai como um tanque na frente Tem como levar muito de boa, velho Bora, 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 bora Bora, corredor, dá dano nessa torre aí Show demais 1.200 tá ótimo 1.100 Beleza Caralho, o Vitor Ele tem muita carta boa, meu irmão É isso aí, Vitão Vamos lá Vou dar mais um danuzinho Naquela torre daquele safado ali Nós já ganhamos esse aqui Nós já ganhamos esse aqui Muito easy Bora, 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 bora Zap neles Zap 1.200, meu irmão Tá perfeito demais, Vitão Estamos jogando muito Agora vamos botar o Mark Pra nos defender Não vai ter pra ninguém esse aqui, não, Vitão Lava a round Lava a round tem muita vida Mas Não é um bocado Não gostei dela, não Bora, bora Isso aí, isso aí, isso aí Vamos lá, vamos lá Essa torre é nossa, Vitão Essa torre já Não tá no papo já Pra nós É nossa, Vitão Vamos focar na outra Espera Agora juntar Tá, viu Não sei, não sei Seria bom a gente ter comunicação Pra ver se quer focar ali ou ali, né Tá, mas enfim Vou jogar aqui Vou jogar um corredor aqui É óbvio que ele tá Ajudando o cara pra lá Então ele pode estar Querendo focar pra lá Mas vamos com o cara Tá focando lá Ele não tá vendo o dano Que eu tô dando ali na torre dele É isso aí É isso aí Que a gente vai ganhar agora, Vitão Olha lá Ganha Meu Deus Boa demais Boa demais, Vitão Boa demais Jogamos muito Jogamos muito É nossa, é nossa, é nossa É nossa Não tem pra ninguém, meu irmão Não tem pra ninguém O cara não vai levar Nenhuma torre, nossa Na moral O Vitão, o Vitão jogou demais Jogamos demais Tá perfeito Vamos levar tudo Vamos levar tudo, Vitão Vamos levar Vamos levar Dá, dá sim, Vitão Dá pra gente levar Dá, dá Dá pra gente levar Dá pra gente levar Dá pra gente levar Dá pra gente levar Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero Eu quero Eu quero tudo Eu quero tudo A gente tem tudo, Vitão A gente tem tudo Que que é ganho do range, maluco Demais Demais Na moral Vocês são muito foda Vocês são Muito Foda Bora que bora, porra Bora que bora Vamos lá, vamos outra Vamos outra Estamos perdendo nada Tá perfeito demais Eric, vamos lá Eric, é nóis, mano, é nóis agora, Eric Vamos lá Concentração, respiração Vamos lá, Eric Vamos começar por onde Ele quer vir atacar, então deixa ele vir atacar Vamos botar Dois magos aqui pra ele Só pra virar bem OP Aqui, né Aqui eu não quero problema não Não quero problema não Não quero problema não Vamos lá Esse aqui, Isis Pô, levou nosso esqueleto todo ali Mas beleza Pó da dano, pó da dano A P.E.K.K.A. vai lá De tanque Enquanto isso eu vou lá e jogo O dano foi muito pouco O dano foi muito pouco Nossa taxa tá pequena Nossa taxa tá pequena Isso aí Foca no cara que eu vou focar Entre o exército Show, 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 show Vamos lá, Eric Não vai ser aí, mano Vai corredor, vai corredor, vai corredor, vai corredor, vai corredor Dano, dano, dano Passou de mil, tá show Passou de mil Meu Deus, é assim Passou de mil, acabou Acabou Não é bem assim, né Mas beleza Eu tava demais de boa agora Tá bom O cara veio com tudo ali, meu irmão Mas às vezes que eu não preciso dar quase nada de dano na gente Pequinha, você quer jogar pequinha? Então calma Então calma aí Então calma aí Então calma aí Vou jogar uma maguinha aqui atrás então Isso aí Torre nossa Torre nossa Era pra ser nossa, né Era pra ser nossa Zap nela Zap nela Zap nela Zap Essa torre nossa Torre nossa Torre nossa Torre nossa Não, não vai dar pra levar Mas vai dar pra retirar um pouquinho Tirou cem, velho Tá complicado Tá complicado Tá complicado Tá complicado Não, 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 não Furacão, não Furacão Furacão tornado, velho Não sei como essa carta Protege nós Protege nós Corredor tá indo embora lá Vai mais um corredor Quase Tá de boa Tá de boa Olha se proteger Eric, Eric Falar o Victor Bora, Eric Não, Eric Lascou Lascou muito, Eric Lascou muito, bicho Vamos lá, Eric Rapidão aí Rapidão aí Vamos lá, vamos lá Leva essa torre aqui Leva essa torre, leva essa torre Leva essa torre, leva essa torre Leva essa torre aí Show Não Não Eu pensei de roubar o Digoblin Mas eu achei que ia levar Eu achei que ia levar A torre Eu achei que ia levar Mano, você já jogado O Bairro de Goblin A gente tinha seguido Velho Ah Vamos lá Vamos outra Valeu, Eric Valeu Jogamos bem Jogamos bem Foi vacilo meu Desculpa mesmo Vitão de novo Vitão de novo Vitão de novo Vitão tem um deck Foda Lembrando Posso jogar duas com cada um Então vamos lá Vou jogar mais três Vou jogar mais essa E mais duas Vamos lá Vamos lá Carrega a P.E.K.K.A Se quiser ser assim Se quiser jogar Então joga assim Tapou Olha o dano na torre lá Que a gente deu Olha que dano Velho Olha que dano Caralho O meu deck do Vitor Tá Mano O deck Eu e o Vitor Tamo na sincronia Incrível Velho Você é louco Velho Você é louco Olha isso Olha isso Qual é a graça Vitor Qual é a graça Mano Me diz qual é a graça Vitor Me diz qual é a graça Velho Não tem graça Já ganhamos Já é nosso Vou jogar mais Vou jogar mais Vou jogar mais Vou jogar mais Vou jogar Porque a gente tem que ganhar Só acabar Vou botar os caras Chorar aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Proteção agora Proteção e ataque Proteção e ataque Tá pô O bicho veio Com força ali Bicho veio com força Sem Sem Bicho veio Cabuloso ali Viado Sai Cacete Os bichos Veio Ficou puto Mano Os caras Ficou puto Os caras Ficou puto Irmão Fudeu pra nós Vitor Caraca Carrega a carta Carrega a carta P.E.K.A. protege O mundo da P.E.K.A. Ela vai sair na frente Levando tudo assim Nossa Então vamos embora Nossa Nossa Vitor Nossa Vitor Nossa Vitor É nossa Vitor Mano a gente jogou demais A gente jogou Demais Vitão Na moral Valeu 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 Vou jogar mais que ele Agora Quem foi o único Que eu joguei duas vezes Já Mas o deck Cachou perfeito 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 Bora Vamos lá Vamos lá Royale Júnior Valeu Primeira vez que estou jogando Com ele lá Vamos lá Royale Júnior É nóis Vamos lá Carinha de brava Carinha de brava Pra eles Vamos lá Nossa Se você quer apelar Então vamos apelar Se você quer apelar Então vamos apelar Duas cartas tanque Nossa Acho que eu vacilei De fazer isso aí Acho que eu caguei no pau Em fazer isso aí Com a gente A gente se lascou A gente se lascou Um pouquinho Nessa aí Nossa A gente se lascou muito É A gente está levando Um courozinho Um courozinho Básico ainda Olha lá Vamos perder uma torre Já Gostoso Nossa Já se lascamos Gostoso Deu ruim pra cacete Defende aqui Cusão Defende aqui Cusão Ai Olha esse ataque Da P.E.K.K.A. Na torre Chega a dar um Doador No coração Olha lá É furacido agora A gente está Puto agora Caraca A gente está levando Um couro A gente está levando Um couro Vamos ser honestos A gente está levando Um couro Lascado Bora 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 Caraca A gente está levando A gente está sendo Muito massacrado Velho Eita Acho que não tem Acho que não tem Retorno Parece que não Não porque você jogou O balão lá Velho Fica em defender Caraca Ele está ficando Muito no ataque Espero que a gente Tem que se defender Agora Velho Aquela porra Vai levar Meu dragão Vamos lá Mago para defender Mano Deu ruim Deu ruim demais Deu ruim demais Isso aqui Pô Royale Clash Se fodeu Mano Calma Royale Clash Calma Royale Clash Vamos lá Vamos lá Vamos levar Vamos lá Dá para levar Essa torrinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá A P.E.K.A. Ali Olha o tanto Que a P.E.K.A. Tira Nossa Nossa torre Nice 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 Mas agora Eu me lasquei Para defender Aqui sozinho Vamos lá Pera Agora é foco Talvez dá para a gente virar Isso aqui ainda No ano que eu estava perdido Talvez dê para virar ainda Vou carregar aqui Relaxa Só o furo Não será Gastar topo Por causa do exército Ali ó Vai 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 Dando Foi por pouco Foi por pouco Protege 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 Caraca Aquela P.E.K.K.A. Ele está imparável Velho Olha a P.E.K.A. Segundo que a gente perde aqui O veio lá Foi para o vacilo Essa aqui foi para o vacilo Também Para o vacilo Também Vamos lá Mais duas batalhas Mais duas batalhas Para mentir Ou mais uma Acho que é só mais uma Vamos lá Primeira hora de gravação Quase P.E.K.L. 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 Segunda vez P.E.K.L. Depois eu já mais uma Eu já mais uma Porque eu não jogou ainda Vamos lá P.E.K.L. Mago Neles Ah Seu safado Não Qual foi a minha torre? O cara vacilou pra cacete É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Boa Boa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu ruim Não Boa Tirou bastante A torre dele Agora Vamos ver se o P.E.K.L. Vai entender Que eu quero focar Aqui Joga até Gastei lix antes Da hora Pra gente conseguir Focar aqui P.E.K.L. P.E.K.L. Pera 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 Não sei Gastei lix só pra ele P.E.K.L. Focar aqui Eu quero focar ali Ah, boa Esse mago aí É apelão Tem pouca vida Mas é apelão Vamos lá Vamos lá P.E.K.L. Agora É a hora Boa Ele tem Muita pouca vida Né Esse magozinho Boa 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 Vamos lá Taís 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 Boa Mago O nosso mago Ficou ali Pra dar Ataque Que ele Quisesse Tá bom Isso agora É a hora Agora Se defende aí Se defende aí Só defende aí Só defende aí Nossa torre Nice 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 Aquela porra Daqui É zap ali É zap ou relâmpago Não sei Beleza Vamos lá Mago Lá P.E.K.L. Show time agora Show time agora É nossa É nossa É nossa demais É nossa demais É nossa demais Nossa demais Nossa demais Nossa demais Mais duas torres Acabou Acabou É nossa Moleque Agora defende Vamos defender agora Ele vai levar uma torre nossa Safado Vamos lá, vamos lá, quero tudo Será que dá? Será que dá? O inimigo triunfa Foco aqui pra defender Muito foco aqui pra defender agora Mas vamos lá, a gente vai levar tudo, moleque É nossa, é nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa, é nossa, é nossa É nossa Confia na gang Confia na gang, comenta o que que ele fala Eu sou gang do rage, moleque Confia Vamos lá, agora o jogo que ele não jogou A última Com alguém Que não jogou ainda Quem falta? Primeiro que abrir eu vou Vai, primeiro que abrir eu vou Primeiro que abrir eu vou Ih, nossa, tentei que ficar no cara Hum, no cara ele coisou Ó, abre o mesmo que você sabe jogar junto Os dois não tinham jogado, vai Abre aí Guilherme Gamer, Guilherme não jogou com ele não Beleza, vamos lá, Guilherme É nóis, é nóis, Guilherme Vamos lá Vamos lá, agora é a última Eu e o Guilherme Gamer aqui Vamos lá, Guilherme Agora é nossa É a última Você tem que correr, Guilherme É a última Vamos lá Bora Bora, bora, bora A gente se lascou Levou um corozinho básico ali, né Mas se o cara gastou o cara Tá pra cacete ali Pra se defender, gastou E talvez ele não conseguir dar dano Se ele não conseguir dar muito dano na gente Tá show Vamos defender Bora, bora Protege, 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 protege Vamos andar nessa torre A gente tem que andar nessa torre aí Tem que andar nessa torre safada aqui É, porque o pior que não foi a melhor opção De jogar pro lado de lá, né Mas enfim Muita calma nessa hora Vamos lá, Guilherme Ah, beleza Tem um cara focando aqui E o outro focando lá Beleza Deixa ele levar a nossa torre então aí Vamos, vamos Precisa dar a diferença Precisa dar a diferença Precisa dar a diferença Precisa dar a diferença Agora já é uma torre 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 Levamos Levamos, 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 levamos Bora, ele vai focar em se defender Não vai não Vai focar em defender agora Pra cima do meu Pra cima do Mas vou dar dano na torre dele Então tá bom Tá bom, tá bom 1.604 Isso aí Relaxa aí Relaxa aí Só vai, moleque Vamos lá, vamos lá Proventar que o cara tá Tá focando meu dragão ali A gente vai levar aquela torre dele safada ali Ih, pera O cara pode ter fodido muito aqui Fodeu muito, Guilherme Volta pra ajudar Volta pra ajudar Porque lascou Lascou ruim demais Lascou ruim demais Na hora que não devia Meu Deus, cara Temo Meu Deus Caralho Olha o tanto de tropa ali, velho Caralho Mano Tá cabulado, velho Foi muita tropa Foi muita Caraca, velho Caraca, galera Foi muita tropa, mano Mas na moral Valeu toda a galera aí Que jogou comigo Mano, foi muito foda Muito foda mesmo A gente precisa fazer mais vídeos desse aí É... Vamos fazer o seguinte Muita gente não jogou Beleza Porque... Porque se não for jogar Todo mundo vai ficar grande pra caramba, né Mas... Qualquer galera que conseguiu jogar aí É... Vou fazer mais disso, beleza Acho que domingo É, a gente tá saindo sábado Então amanhã Amanhã eu vou estar jogando de novo com vocês Beleza Amanhã, domingo Por volta de novo das 20 horas 20 horas por aí Eu vou avisar No Twitter Beleza Mas deve ser por volta desse horário também 20 horas também Então assistam Vamos lá jogar, beleza É... Próximo baú a gente vai fazer o revisamento Baú normal Esse baú foi baú de batalha de clãs Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aí Gostou do vídeo, mano? Fuziu, deu um like Deu um trabalhão Esse vídeo vai ficar grande pra caramba Mas valeu demais Acho que foi o vídeo mais épico que a gente fez de Clash Graças a vocês Porque cada vídeo com vocês é foda, mano Esse vídeo tá com vocês E aí... Tá completo Mas enfim Muito obrigado a todos vocês, beleza? Prometo Na próxima temporada eu vou jogar com mais de vocês Vamos tentar fazer isso aí Mais vezes Pra gente conseguir jogar juntos E pá Muito obrigado a todos vocês Amo vocês, galera Tamo junto Foi muito divertido no mês Tô muito feliz, mano Então é isso aí, galera Um beijo e abraço Valeu Falou até mais Ó, peraí Deixa eu mandar um salve ali pra galera que não jogou Tô vendo a galera comentando ali Ó, Marcela O Midas É... Tio aqui no jogo Christian não jogou E essa galera aí Galera que não jogou Sasuke também não jogou Lembro dele Guizica Galera que não jogou Desculpa, beleza? Tem a galera lamentando ali Foi mal mesmo Mas a próxima Vocês ficam espertos pra gente jogar, hein? Mas enfim, galera Tá isso aí Um beijo e abraço Valeu Falou até mais E... Fui